Olá, meu nome é Adriano Ligori, sou médico radiologista e vamos falar hoje sobre pancreatites e tumores pancreáticos sólidos. Começaremos analisando pâncreas no estudo tomográfico. Na imagem da esquerda podemos ver a cabeça pancreática, o processo encinado, logo ao lado a veia mesentérica superior e a artéria mesentérica superior. Num corte mais cranial a gente pode ver o corpo pancreático e a cauda pancreática. Logo atrás da cauda pancreática é possível observar a veia esplênica e esse vaso logo mais adjacente e calibroso é a veia porta. Passemos para o estudo das pancreatites. Os achados tomográficos devem ser analisados sob a luz da classificação de Atlanta que foi atualizada em 2012 e pode ser encontrada nesta referência aqui. Segundo essa classificação, as pancreatites podem ser divididas em pancreatites intersticiais edematosas, pancreatites necrotizantes, são identificadas as coleções fluidas peripancreáticas agudas, também são identificados os pseudocítios pancreáticos, é definida a coleção necrótica aguda e o sequestro pancreático ou walled off necrosis. Aqui temos três casos de pancreatite aguda edematose intersticial. O primeiro com leve aumento volumétrico da glândula sem coleções peripancreáticas ou áreas de necrose, ou seja, sem áreas de hipoperfusão. Nesta imagem do lado direito temos um aumento volumétrico da glândula com áreas de edema ou até coleções peripancreáticas. Já nesta imagem de baixo temos uma tomografia computadorizada na fase arterial onde observamos o pâncreas com dimensões aumentadas e coleções peripancreáticas. Não é possível identificar áreas de necrose pancreática, ou seja, áreas que não realçam na fase pós-contraste. Neste caso temos a cabeça pancreática representada nesta topografia com leve edema peripancreático e podemos observar uma coleção na raiz do mesentério. Neste caso temos uma coleção substituindo todo o parênquima pancreático. Essa coleção tem uma atenuação heterogênea com uma área mais densa do que uma outra área adjacente e ela caracteriza a necrose pancreática. Não vemos nenhum parênquima pancreático realçando. Provavelmente essa coleção vai evoluir para o sequestro pancreático, que é o Waldorf Pancreatic Necrosis, ou abreviação WON1. Agora vamos analisar este caso publicado pelo Grupo de Radiologia da USP na revista Radiologia Brasileira. Trata-se de um paciente com pancreatite que no seu exame de imagem podemos observar uma coleção substituindo o corpo pancreático, ou seja, é uma pancreatite necrotizante e que no interior dessa lesão é possível identificar focos gasosos, caracterizando uma pancreatite infectada. Aqui, mais um caso de pancreatite infectada, desta vez publicado na revista GUT. Podemos observar uma extensa necrose pancreática e no interior dessa necrose existem vários focos gasosos, caracterizando uma pancreatite infectada. Como bem sabemos, nem todos os casos de pancreatite aguda evoluem para pancreatite crônica. Esses pacientes com pancreatite crônica possuem um pâncreas com dimensões reduzidas e calcificações no seu interior. Vamos analisar essa imagem acima. Temos um pâncreas com dimensões reduzidas, observe a cauda, que ela tem um tamanho pequeno, e calcificações no seu interior, ou seja, um paciente com pancreatite crônica. Sendo que em alguns desses pacientes existe a reagudização do processo inflamatório. Podemos ver adjacente a esse pâncreas áreas de densificação da gordura, ou seja, existe um processo inflamatório agudo acontecendo num paciente com pancreatite crônica. Já nesse caso abaixo, temos um pâncreas com múltiplas calcificações, dimensões reduzidas e leve dilatação do ducto pancreático principal. Adjacente a esse pâncreas, identificamos uma coleção heterogênea típica de um pseudocisto, que é uma coleção que, por definição, deve ser caracterizada somente após 4 semanas do processo agudo inflamatório e, via de regra, possui conteúdo heterogêneo no seu interior. Aqui temos mais um paciente com pancreatite crônica reagudizada. Observamos calcificações no interior desse parênquima pancreático e edema da gordura peripancreática. No estudo pós-contraste é possível identificar uma área que parece ser a formação de uma coleção e, no controle evolutivo tomográfico, observamos o aumento dessa coleção e, no seu interior, o aparecimento de um foco gasoso caracterizando uma pancreatite infectada. Agora passemos para os adenocarcinomas pancreáticos. Como fonte de estudo, sugiro este artigo publicado na Radio Graphics pelo grupo do Beth Israel Deaconess Hospital, lá em Boston, nos Estados Unidos. Mais uma vez, vamos analisar o pâncreas normal. Ele é um órgão em que a cabeça e o processo uncinado se encontram num nível mais caudal do que o corpo e cauda pancreáticos que se encontram num nível mais cranial. É um órgão que possui um realce homogêneo, seus contornos são levemente lobulados e a espessura do ducto pancreático principal fica em torno de 2 a, no máximo, 3 milímetros. O adenocarcinoma pancreático é um tumor tipicamente hipovascular, ou seja, ele tende a realçar menos do que o parêntoma pancreático na fase arterial. Vamos identificar nesta imagem o adenocarcinoma de pâncreas. Aqui temos uma pequena área de pâncreas normal com realce homogêneo na fase arterial e adjacente temos um tecido hipovascularizado, que inclusive envolve os vasos mesentéricos. Aqui na fase portal é possível ainda identificar esse tecido hipovascularizado. Esse é o aspecto típico do adenocarcinoma de pâncreas, uma área hipovascularizada no interior do parêntoma pancreático. Um outro achado bastante comum do adenocarcinoma pancreático é a obstrução do ducto pancreático principal, que fica dilatado ao montante. Então, nesta imagem, é possível identificar o ducto pancreático principal dilatado com um calibre em torno de 6 a 8 milímetros. Mais um caso de adenocarcinoma pancreático, onde observamos o parêntoma pancreático preservado nesta região e um tecido hipovascularizado envolvendo parte da cabeça e o processo insinado pancreáticos. Esse tecido determina a dilatação do ducto pancreático principal com a atrofia do parêntoma pancreático na cauda e no corpo pancreáticos. Além disso, temos dilatação das vias biliares. Nesta reconstrução coronal, é possível identificar o colético dilatado. Então, é um caso típico de adenocarcinoma pancreático que se apresenta como uma lesão hipovascularizada. Mais um caso de adenocarcinoma de pâncreas. Temos a cabeça pancreática normal nesta região. Um pouco mais acima, próximo ao colo, temos um nódulo hipovascularizado que determina a dilatação do ducto pancreático principal e atrofia do parêntoma pancreático no corpo e cauda. Nesta imagem, temos uma reconstrução coronal onde observamos a dilatação do ducto pancreático principal. Quanto aos tumores neuroendócrinos, sugiro a leitura deste artigo publicado na revista Radiographics que traz esta tabela com os subtipos de tumores neuroendócrinos e suas principais localizações, além de apresentar uma revisão dos aspectos de imagem dessas lesões. Os tumores neuroendócrinos normalmente se apresentam como lesões hipervascularizadas no parêntoma pancreático. Ou seja, são lesões que apresentam realce mais intenso do que o parêntoma pancreático na fase arterial. Lembremos que os adenocarcinomas de pâncreas são lesões hipovascularizadas, enquanto que os tumores neuroendócrinos são lesões hipervascularizadas. Além disso, normalmente os tumores neuroendócrinos não levam à dilatação do ducto pancreático principal como o adenocarcinoma pancreático. Neste caso, temos uma lesão hipervascularizada localizada no colo pancreático e que não determina a dilatação do ducto pancreático principal. Vejamos, na fase arterial, a lesão é bem definida, enquanto que na fase portal, ela se torna um pouco mais difícil de ser identificada. Normalmente, essas lesões de dimensões reduzidas são identificadas em pacientes com tumores neuroendócrinos funcionantes, que vão levar à sintomatologia. Neste caso em particular, é um insulinoma, ou seja, um tumor neuroendócrino produtor de insulina que levava a múltiplos episódios de hipoglicemia nesse paciente, o que suscitou a investigação e, consequentemente, fez-se o diagnóstico dessa neoplasia. Por sua vez, tumores neuroendócrinos não funcionantes não determinam sintomatologia quando possuem dimensões reduzidas, e somente levam a sintomas naqueles pacientes que possuem verdadeiras massas no seu pâncreas, ou devido à compressão de estruturas adjacentes, ou à metástases à distância. Neste caso, temos uma massa hipervascularizada na cauda pancreática, com a infiltração do corpo pancreático, associada a metástases hipervasculares no parênquio hepático. Observamos na fase arterial e na fase portal. Trata-se de um tumor neuroendócrino não funcionante com metástases à distância. Nesta aula, não detalharemos as neoplasias císticas pancreáticas, porém, deixo como referência este artigo publicado na revista AJR de 2013, que traz esta interessante tabela discriminando as lesões císticas pancreáticas mais comuns. Temos os pseudocistos, os cistodenomas serosos, os neoplasias mucinosas, os IPMNs de ducto secundário, IPMNs de ducto principal, os tumores difrantes e as neoplasias neuroendócrinas com degeneração cística. É possível aprofundar o estudo deste tópico neste artigo. Também deixo como referência este artigo publicado na revista Radio Graphics de 2005, pelo mesmo grupo de Boston, em que subdivide as neoplasias císticas pancreáticas em tumores uniloculares, tumores microcísticos, macrocísticos ou com componente sólido parietal. Recomendo a leitura de ambos os artigos para aprofundar o estudo das neoplasias císticas pancreáticas. Muito obrigado pela sua atenção e quaisquer dúvidas podem ser enviadas nos comentários ou por e-mail.